As fortes chuvas que caíram na cidade de Caratinga neste domingo causaram transtornos em vários pontos da cidade No loteamento Tonzinho Vilela, o muro de uma casa caiu sobre a mesma fazendo com que esta desabasse Giovanni Portes, morador da localidade, falou sobre o acontecido Olha, isso aqui é devido a água, muita chuva, entendeu? Aí foi enchendo de água, pesou muito, muita terra atrás do muro, entendeu? Aí pesou como não aguentou Caiu, acabou pegando, picando o barraco dele e acabou jogando a casa também para o chão Tinha um muro de fora a fora, mas devido o peso da água, muita terra, não aguentou, acabou caindo Os donos do imóvel não estavam no local quando aconteceu o desabamento Vizinhos estão no local retirando dos escombros o que pode ser salvo Não tinha, graças a Deus, não Se eu estivesse aqui era pior, né? Graças a Deus não tinha ninguém A gente estava lá para São Paulo, né? A esposa dela está vindo, mas a menina, para ver como é que vai fazer A gente está ajudando, tirando as coisas deles, só salvar o que puder, né? Então, até falei do serviço hoje, que eu nem poderia ter falhado, né? Falei para dar uma força para ajudar a tirar, porque a gente é vizinho aqui Se a gente não ajudar, fica difícil Giovanni conversou com a família pelo telefone Segundo o morador, os donos do imóvel ficaram assustados ao receberem a notícia E liguei para ele ontem, assim que aconteceu, eu liguei para ele, falei com ele, falei com a esposa dele, entendeu? Expliquei direitinho o que tinha acontecido Falei, rapaz, até a casa dessa vez caiu Eu fui, Giovanni, tenta recuperar o que puder Aí a gente está tentando ali, como se diz Meio assustado com o problema, que eles coitados Eles são pessoas de classe média, né? Não tem condições de fazer uma casa agora, né? Até então nem de alugar uma casa Porque a situação que ele está lá Ele foi para lá, ele passou mal, ele foi internado Entendeu? Ele esteve no UTI, ele quase morreu, ele achou que ia morrer Deus ajudou que ele recuperou Lá vai recuperando, ele não pode nem viajar para cá Para você ter ideia, ele não pode vir Porque ele não tem condições O mestre falou que nem de vir, ele pode vir Ele vai ficar quieto lá, recuperando a saúde dele E aí, fiquei sabendo que está vindo a esposa dele e a filha